E aí galera, aqui quem fala é o Chapa Louca, com mais uma continuação do Gameplay do Metal Gear Solid Part 5. Não é ele, eu tenho que agradecer ao bom BRS que me falou aqui, deu a dica aqui pra ligar na frequência 140.15 pra Mary, que é ela que vai abrir a porta, onde estava o tanque ali, daqui a pouco a gente vai vê-lo, e volta a dizer, se acontecer de eu ficar perdido de novo, vou estar editando o vídeo, fazendo cortes, pra não ficar daquele jeito lá, chato, pelo menos ao me ouvir, ficou chato. E aí, peço desculpas ali no Gameplay do Parasite, e vi que eu acho que a edição de vídeo ficou muito escuro ali, aí... E aí, eu vou tentar deixar... não deixar tão escuro assim, porque eu tava vendo ali, talvez no computador dá pra ver ali, só que no meu celular eu não consigo enxergar exatamente nada ali. Então, eu vou tentar deixar mais... menos escuro... na edição de vídeo ali... E aí, eu volto a agradecer ao bom BRS aí pela dica aí, senão... eu ia ficar perdido aqui. Eu não lembrava... tem que ficar... esse aqui é um jogo de... de ação e de espionagem, né, então você tem que ficar ligando ali, até que se você ligar na frequência ali pro coronel, de novo, ele fala da... da Mary... Ele fala bastante sobre ela. Eu só não lembrava a frequência dela, porque não tá nem gravada no rádio. E eu vou estar gravando também aí, acho que o Gameplay do 3DO, um clássico, um jogo clássico, pra falar a verdade. Começando no 3DO. Eu vou estar lançando junto, acho. Não vai ser tão longo. Mas... espero que muita gente aí goste aí do vídeo também. Porque o jogo é excelente. Pra quem não conhece assim, que nem eu falo do Metal Gear Solid aqui, eu recomendo jogar. E eu não sei se eu falei... Tem muita gente que acha que não deve saber como que foi o começo do Playstation 1. Eu peço desculpa se eu já disse em algum Gameplay anterior. Mas... tudo começou com um acordo entre a Nintendo e o... Sony. Que... não sei se vocês lembram, mas... A SEGA tinha lançado o SEGA CD. Era um acessório pra rodar um CD ali, né? Com os gráficos que são melhores. E a Nintendo resolveu fazer igual. Só que pediu a Sony pra fazer isso. Só que quando o projeto estava quase acabado, estava em fase final ali... Ela resolveu... a Nintendo resolveu e falou... Não... não quero mais esse acessório. E fiz acordo com a Philips, parece. E a Sony, em vez de... desistir do projeto... Ela resolveu... Segui com o projeto e surgiu o Playstation 1. Por isso que acho que... Ele tem várias falhas. Tem falhas com... Os primeiros canhões... De leitura de CD. Eles eram feitos de... O suporte era... Não tinha suporte embaixo e... E era feito de... Material parecido com plásticos. E aquilo desgastava rápido. Aí acontecia... O canhão... Ficava... Ele começava a afundar... Ficava pra baixo... E chegava uma hora que... O pessoal dizia que... O canhão ficava cego. Na verdade, ele ficava distante do CD. E por isso que o pessoal... Virava um playstation de ponta cabeça. Ou deixava em pé... Aí voltava a funcionar, né? Mais ou menos assim. Eu lembro que eu ficava doido... Porque eu adorava... A animação em CG. De computador assim. As aberturas. E isso aí é o que mais pulava. Pulava que nem doido, assim. Ainda bem que hoje em dia... Não tem mais esse problema, né? Eu acho. Mas na época... Nossa, eu queria ver a abertura... Assim, achava legal. Porque era uma das coisas... Que chamava atenção. Por isso que eu gosto de jogo... Tanto jogo assim... Da Squaresoft. No Playstation. As aberturas dele são... Excepcionais. Mas... Eu aprendi tudo sobre combate... Na Academia. Mas... Mas... Não... Chegava uma hora que... Esse canhão... Ele ficava ruim... E ficava pulando... Na abertura. E no pior das hipóteses... Ele ficava... Não lia mais nada. Eu sei... Eu sei... Porque... Quando era menor... Trabalhava na... Uma locadora... E tinha muito problema com isso. Mas... Nem por isso... O videogame... O videogame... Não fez sucesso... Playstation 1... Na verdade... Foi o videogame... De 32 bits... Que fez mais sucesso... Bom... Já está valendo ali... Vamos ver... Ela vai abrir... Vai abrir... A porta ali... Da... Sala onde está o tanque... Vamos ver... O que... Nos espera ali... Né... E... Peço desculpas... De novo... Pelo... Gameplay... Do Parasartive... Que... Para mim... Está bem... Escuro... E... Aí... Eu... Vou... Tentar consertar... Agora... Vou ver... Se não... Fica tão escuro... Porque o jogo é excelente... Ali... Mas... Gameplay... Não está com visual legal... Aí... Ninguém vai querer ver... Né... Oh... Foi rápido... O... O... Bomber Hess... Falou que seria mais ou menos... Cinco minutos... Ah... Eu queria saber... Também... Né... Se... Quer que deixe... Essas falas... Assim... E eu... Ou... Se não... Eu posso estar cortando elas... Eu leio... Mas eu corto elas... Para deixar... Só o Gameplay... Ok... Então... Queira ou não queira... Consome tempo... Você poderia ser uma boa garota... Eu mudou minha mente... Não se preocupe... Isso é quando as coisas... Sempre se tornam... Aí... Eu posso estar cortando também... Elas... Para deixar só o Gameplay... Só... Se preferirem assim... Né... Estes caras... São profissionais... E... Eu vou agradecendo... As visualizações... Aí... Não estava esperando... Mas... Inscreva-se... Também... Se... Gostou... Assim... Do vídeo... Se... Pegue... Favorita... Inscreva-se... Também... Que... Vai estar ajudando... O canal... É... Bastante... Vamos ver... Que cara... Falou aqui... Peço desculpas... As vezes... Tem umas... Quedas... Quadros... Mas... O que ela quer de novo? Cuidado... Cuidado... Snake... Aquele avião está instalado... Com sensores de infrariedade... Provavelmente... Não pode ver... Com seus olhos... Mas... Há... Infrariedade... Vá... 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 Ah... Passei... Té aqui... Enfim... Vamos continuar aqui com o jogo. Smeak, tenha cuidado. Há minas de claymore ali. Use um detector de minas. Quem você é? Só me diga, Deep Throat. Deep Throat? O informante do Scandal de Watergate? Nunca me importo sobre isso. Você não está usando transmissão de burst. Você está perto? Escute. Há um tanque em frente da sua posição, esperando para te ambushar. Quem você, de qualquer forma? Uma das suas mãos. Um dos fãs? Para nada. do melhor pão. Ah tá, acho que entendi como que mata Ah tá, acho que entendi como que mata Nossa Ah mãe de novo Tô ruim de novo Ele tá aqui O que você tá ali em cima Não sei como você está ali em cima Ah, matei, enfim, peço desculpa que eu não lembro como joga mesmo, estou descobrindo de novo Tem que tacar aquele TF granada, ele não consegue dar aquele tiro de longe, ele começa a tacar com a granada normal A explosiva Opa, um cartão novo Bem, boss, espero que você esteja feliz, ele ganhou a carta Nós vamos jogar com ele um pouco mais Você seria inteligente não sobreestimá-lo O que você achou dele? Ele é só como você disse, em batalha, ele é como se possuído por um demonio Muito como você, eu esperaria não mais Você vê? Eu te disse, mas eu vou matar ele Então, General Ivan, eu ouço que ele tomou sua mão e sua dignidade Cuidado sua palavra, Shaman Na língua das pessoas do Siu, o Siu significa snake, ele é conhecido como um animal de medo Eu acho que não vai ser a última vez que eu vou morrer aqui no jogo, né? Mas, vamos tentando aqui E eu acabo aprendendo aqui, reaprendendo como um jovem Como que mata o chefe Mas, eu não sabia que eu estava tão ruim, vô Pô, agora eu quero a hate, agora Ainda bem, né? Ainda bem, que eu continuo em infinito Ainda bem, que eu continuo em infinito Ainda bem, que eu continuo em infinito O que? O que você está falando? Você se esqueceu? É onde eles guardam as guerras nucleares Não você vê? Sim, há muitas caixas aqui, mas... São eles todos guerras? Sim, são todos os guerras de guerras Eles só deixam eles aqui? É como o Presidente Baker disse Totalmente preocupado Eles trabalham em um budget limitado Eles tentam colocar uma cara bonita para a mídia Mas isso é a realidade de verdade Nastassia sabe muito mais sobre isso do que eu O que é isso? Todas as guerras em essas caixas Eles têm os mecanismos detonacionais Então não há medo de eles explodir Mas se as guerras estão rompidas Eles podem ser plutonium E isso seria um problema sério Snake, nunca use a sua arma no chão Ótimo Isso é forte Monte Vem Spla o Neste Ah, consegui pegar a levalha dela. Bom, estamos de volta aqui, fiquei me perdido no jogo, aí vou mostrar onde eu peguei a Nikita, Nikita Launch eu acho, parece uma bazuca, eu vou mostrar só onde que eu peguei né. Aqui, nessa sala que eu peguei, a Nikita Launch aqui, como vocês podem ver, mas eu já estou cheio de munição. E agora vamos continuar aqui, com o gameplay aqui, fiquei perdido aqui, esqueci que tem o subsolo 2, e vamos lá ver o que nos espera. Estranho, aqui tem uma queda de quadro. E aí E aí E aí E aí Percebi né, vai me avisar depois que ele viu agora. Aqui tem eletricidade no chão. E aqui tem... Essa sala está com gás. Acho que vai ter que usar a Nikita Launch, ela é teleguiado, teleguiado não né. Isso é controlado pelo controle remoto. A gente sempre fala isso. Só que como tem gás aqui tem que ser. Ó Nossa... Então, mas pra onde que é? Pra esse lado? Aff... Explodiram o negócio Peraí, eu vou sair da sala aqui Vou respirar aqui, vou sair um pouquinho da sala Onde que está esse negócio? Que eu não estou vendo, hein? Que? Que? Aí é Quase Ah, quase Ah, não creio Mais sete balas, quase que chegou na sala Entrar de novo Ah Bateu Tá difícil aqui, né? Será que tem algum botão que desacelera esse míssel? Acho que eu queria demais, né? Tentar de novo aqui Ah Acho que agora que sim Até que enfim, né? Ah O gás não vai cessar mesmo Ah, cadê? Acho que é Tchaf Tchaf Grenade Oh Tchaf Grenade É Tchaf Grenade Tchaf Grenade Tchaf Grenade É Tchaf Grenade de gás, segura, tá bem. Vou ver a máscara de gás aqui de novo. Tá, aconteceu. Bom, espero que tenha gostado aí do gameplay da quinta parte do Metal Gear Solid. E agradeço desde já as visualizações. E vou ficando por aqui. Aí vocês, esperem aí que é a parte 6, aí semana que vem já vai ter já. E aí se gostou do vídeo aí vocês favoritem, clique em gostei aí, comentem. E vou ficando por aqui. Fui!